Nunca vi você convidar alguém pra tua casa e a pessoa chegar e falar que não foi. Que que foi? Que desfeita, que desfeita. Nunca vi você convidar. Não, eu tô vendo aqui no Twitter uma pessoa falando, Thaís, quando a gente vai na casa da pessoa... A gente não fala isso, entendeu? A gente não fala. Gente, mas... Dá uma colher. Não, eu acho que tem que falar. Não vou, gente. Não vou comer bó, bora porque eu tô aqui. Não vou mesmo. Não, não vou mesmo. Pegou mal. Faz muito bem. Não, mas agora... Mas é pra eu aprender também, né?